Eu recebi uma pergunta aqui, ela diz assim Estou passando muitas lutas, mas a minha maior dificuldade são os pensamentos de desfoque Eles são como um tormento para mim, eu entendo pensamentos que tiram o foco Pensamentos que distraem, maus pensamentos E continua dizendo, são como um tormento para mim, minha mente não para Não consigo deixar de ter pensamentos bestas, sem fundamento Há algo que eu possa fazer para acabar de uma vez por todas com isso? Muito bem, vamos entender aqui, é importante, muito importante que você entenda Especialmente você como esta pessoa que nos escreveu, que está buscando viver em paz, fazer a coisa certa, manter a mente limpa É muito importante que você entenda o seguinte sobre a mente A nossa mente é uma fábrica de pensamentos A nossa mente está todo o tempo trabalhando, e qual é o trabalho da mente? É pensar O trabalho da mente é pensar O trabalho da mente é imaginar É projetar ideias Trazer memórias de volta, o que a gente pode lembrar Hoje eu tenho que fazer isso Então a mente nos lembra que a gente tem que fazer algo hoje É pensar, como eu vou resolver esse problema? Tem que resolver isso, resolver aquilo, etc Então a mente está sempre trabalhando Você vê que até quando a gente dorme Muitas vezes a mente está trabalhando e lá produzindo sonhos, não é isso? Então o trabalho da mente é pensar Mas nem sempre a mente vai pensar o que é útil E isso é verdade sobre qualquer ser humano Você, eu, qualquer pessoa Nós não vamos, que quiseram eu, que a gente pudesse só pensar o que é útil o tempo todo Não é? Imagine como seria produtiva a nossa vida Muito melhor Mas infelizmente não é assim O que acontece? A nossa mente, ela pega todas as informações que ali estão Ela pega todas as nossas sensações Quando você, por exemplo, sente frio Então a sua mente logo começa a falar Está frio, tem que arrumar um casaco e tal Você começa a pensar em alguma coisa Você sente alegria Então a sua mente te faz sorrir Te faz querer ligar para alguém Compartilhar essa alegria, etc Você sente triste Novamente você começa a pensar Por que tudo isso acontece comigo Por que isso, por que aquilo Então a mente pega todas as informações Que já existem dentro dela e outras que estão chegando a ela 24 horas por dia E vai trabalhando com essas informações E vai produzindo aquilo que ela produz Às vezes útil, às vezes inútil Imagine, por exemplo, vamos tentar fazer uma analogia aqui Imagine que você tem uma fábrica Onde você tem lá vários funcionários Vamos dizer, você tem lá 100 marceneiros, carpinteiros Você tem 100 funcionários que trabalham com a madeira E você, então, traz a madeira Compra a madeira Coloca dentro dessa fábrica E você fala para os funcionários Olha, vocês têm que trabalhar com essa madeira aí Só que você não diz o que os funcionários têm que criar Se eles vão fazer mesa Se eles vão fazer cama, armário Se eles vão fazer prateleiras Você não diz o que eles têm que fazer Você só dá a madeira E diz para eles Vocês têm que trabalhar E eles vão ter que trabalhar Eles não vão ficar dormindo Eles querem trabalhar Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que vier na cabeça deles Cada um vai fazer o que vier na cabeça deles Alguns vão pegar a madeira e vão fazer carrinho de brinquedo Outros vão pegar a madeira Vão fazer um balanço Vão fazer o que quiser O outro vai pegar a madeira e vai dar na cabeça do outro Enfim Se não houver direção nesta fábrica Se não houver um projeto Olha, é isso que vocês têm que fazer Está aqui a madeira Vocês são capazes de trabalhar com a madeira Então eu quero que vocês criem isso aqui Está aqui o projeto Todo mundo trabalhando nisso aqui Se não houver uma ordem Um líder Para dar a ordem a estes carpinteiros e marceneiros Então essa fábrica só vai produzir Abobrinhas, digamos assim Não é? A mesma coisa é a mente humana Você traz informações inevitavelmente Desde o ventre da mãe Nós estamos absorvendo informações Então as informações, digamos A madeira vem para dentro da gente E o nosso cérebro tem os seus trabalhadores Se você não dá ordem A sua cabeça O que você tem que pensar O que eles têm que produzir O que a sua mente tem que produzir Então ela vai pensar Coisas aleatórias Vai pegar essas informações Somado A natureza Pecadora que está em nós A nossa natureza caída Lembre-se que dentro da gente Há o bem E também há o mal Graças a Adão e Eva Nós herdamos esse gene Do bem e do mal Então A nossa cabeça Ora vai fazer Bons trabalhos Ora vai fazer maus trabalhos Bons pensamentos e maus pensamentos Então Você tem que fazer as pazes Com esse fato De que maus pensamentos São inevitáveis Pela própria natureza Da mente humana Logo Se são inevitáveis E são involuntários Ou seja É diferente de Alguém dizer assim Eu quero pensar o mal Como é que eu posso Destruir aquela pessoa Aí você está dando Ordem para a tua mente Pensar em destruir alguém É diferente Né Se você não está dando ordem A sua mente Para pensar mal E ela está produzindo Maus pensamentos Involuntariamente O que é que você tem que fazer Com esses maus pensamentos Primeira coisa que você tem que fazer É não levá-los em consideração É jogar fora É dizer Isso aí Eu não encomendei isso Eu não encomendei Esses maus pensamentos Eu não sei por que você está me apresentando Esse mau pensamento Eu não quero nada com isso Joga fora Eu não quero isso Pronto Você rejeita Você rejeita Os carpinteiros e marceneiros Chegaram para você E apresentaram Lá uma gangorra Eu não quero gangorra Para que vocês fizeram isso Não Não é isso que vocês têm que fazer Joga isso fora E o que eu quero que vocês façam É isso 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 Você tem que dar ordens Para a sua mente Produzir o que você quer pensar Por isso diz lá O versículo Que eu quero Pensar Eu quero ter em mente Aquilo que me traz esperança Tudo que é bom Tudo que é útil Tudo que é louvável Tudo que é produtivo Tudo que honra a Deus Nisso Devemos pensar Então Isso é algo Intencional Você tem que fazer Esforço Como qualquer trabalho Para você Dar ordem A sua mente Para que ela pense No que é bom Mas Mesmo assim Saiba Que nenhuma mente De nenhum ser humano Vai sempre pensar O que é bom Então O que fazer Com os maus pensamentos Novamente Desprezá-los Ignorá-los Não levá-los em consideração Não dar asas A eles Ok Então retome O controle Da sua mente Quando você percebe Que há muitos maus pensamentos Atormentando a sua mente Então você tem que tomar O controle da sua mente Tomar o seu foco Novamente Focar em algo bom E dar a ordem Para a sua mente Pensar No que é bom Então Você pode Parar Se você puder Naquele momento Parar E orar Você para E ora Se você puder Pegar lá A sua agenda O que eu tenho Para fazer hoje Que eu não estou fazendo Por que eu estou distraído Com esses maus pensamentos Deixa eu focar aqui No que eu preciso focar Pega lá a sua agenda Ih, tem isso Tem isso Tem aquilo Para fazer Você tem que ter O seu caderninho de notas Seu aplicativo De notas De trabalhos O que for Para você sempre olhar Para o que você tem que fazer Te lembrar do que você tem que fazer Vai ler algo Positivo Vai ler a palavra de Deus Vai Orar Como eu já falei Louvar a Deus Leia um livro Produtivo Vai trazer Para a sua mente O material bom E dar a ordem Para que Ele trabalhe A sua mente Trabalhe Naquilo que é bom Faça perguntas Inteligentes A si mesmo Veja um problema Que você está enfrentando Na sua vida E dê esse problema Para a sua mente Resolver Ah, você está Você está Desocupada Ah, é isso Está faltando trabalho Para você Eu lembro que meu pai Falava isso Ah, vocês estão brincando Está faltando trabalho Para fazer Ah, está bom Meu pai logo levava a gente Lá no No jardim Dava a enxada Para a gente A tesoura De cortar grama Vai capinar o jardim Logo a gente parava De aprontar Logo a gente parava De aprontar Vai capinar o jardim Ou vai lavar o carro É isso que ele fazia Com a gente Meu pai fazia isso Comigo Com meu irmão Sempre Quando a gente Estava aprontando Por falta do que fazer Ele logo arrumava Alguma coisa Para fazer E é isso Que você tem que fazer Com a sua mente Arruma alguma coisa Para ela fazer Olha só Lá no Salmo 94 Há dois versículos Muito interessantes Sobre pensamentos O versículo 11 No Salmo 94 Diz assim O Senhor Cor conhece os pensamentos Do homem Que são vaidade Então olha Deus sabe Deus sabe Que nós Temos a tendência A pensar Coisas que Não valem nada Vaidade Coisas vãs Deus sabe disso Ele sabe E não está condenando Ele sabe Ele entende A nossa estrutura Então Você tem que entender Que um pensamento Mal Não quer dizer Que você caiu Em pecado Necessariamente O que faz A pessoa Cair em pecado Ela dá Luz Ela dá Vazão Aos maus pensamentos Alimentá-los E agir Sobre eles Mas Veio o mau pensamento Joga ele Para o lado E arruma um trabalho Melhor Para a tua mente Fazer E isso É um exercício Diário Alguns de nós Vamos ter mais trabalho Para fazer isso Outros vão ter menos trabalho Quando você acostumar Sua mente A focar no que é útil Você vai ter menos trabalho Ela vai estar bem treinada E outros Que estão Passando por uma Digamos Um ataque Porque as vezes Vem um ataque espiritual As vezes Você é atacado Na sua mente Com maus pensamentos Então Você vai ter que resistir mais Mas O ataque vai passar E você resiste Por isso a palavra de Deus Diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Jesus foi atacado Lá no deserto Com pensamentos ruins Ele foi atacado Então ele Ele estava em jejum Ele estava se refugiando Na palavra E é o que o outro Versículo do Salmo 94 Diz Na multidão Dos meus pensamentos Dentro de mim Olha só Multidão Dos meus pensamentos Dentro de mim As tuas Consolações Recrearam A minha alma Quer dizer Na multidão Dos pensamentos O salmista Decidiu Focar Nas consolações De Deus Ou seja Nas palavras No que Deus diz E assim A sua alma Foi aliviada Assim a gente deve agir Para enfrentar Os maus pensamentos Tá bom? Desprezá-los Não fazer caso deles Tomar as rédeas Da sua fábrica Da sua fábrica De pensamentos Dar a ordem Do que você quer fazer E sempre focar Sempre retomar Mas sabendo que Se você deixar Por um minuto Vem um mau pensamento De novo Você toma novamente A sua mente No controle E coloca ela Para trabalhar No que é bom E cuidado Com o que você traz Para dentro Da sua mente Porque más informações Vão dar Aos trabalhadores No seu cérebro Material ruim Para produzir Pensamentos ruins Então filtre Filtre já no nascedor Não traga Mãos pensamentos Aliás Más informações Para os seus olhos Para os seus ouvidos E isso vai Minimizar Dificultar A sua mente De ficar produzindo O que não deveria Se o vídeo de hoje Te ajudou Você conhece alguém Que vai ser ajudado Por essa mensagem Passe adiante E se você ainda Não inscreveu Aqui no canal Inscreva-se agora Até a próxima